Eu vou ensinar para vocês como utilizar a ferramenta do Canva para fazer diversas atividades pedagógicas. Em um vídeo anterior, eu ensinei como podemos nos cadastrar enquanto professores do Canva Education. E através do Canva Education, nós temos várias ferramentas que seriam pagas de forma gratuita. Então, dá para a gente fazer muitas coisas riquíssimas para o nosso trabalho. Além do mais, enquanto estamos cadastrados no Canva Education, nós também temos acesso a várias dicas do próprio Canva, de materiais que nós podemos utilizar aí no nosso dia a dia e nossa rotina pedagógica dentro da nossa escola. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aí em cima linkado nos cards para você acessar e assistir aí quando tiver um tempinho e criar aí a sua conta na Education. A primeira dica é o tutorial desse planner super fofo para os seus alunos. No caso, eu fiz esse planner aqui, né? Eu vou fazer junto com vocês, estou mostrando esse modelo, que é um modelo trimestral. Você pode fazer por bimestre, você pode fazer até para o ano inteiro. O objetivo desse planner é ajudar na organização dos alunos, para que eles possam anotar em casa aí as datas dos trabalhos, das atividades avaliativas, né? E visualizar direitinho. Então, se você tem interesse em aprender como fazer esse planner de forma gratuita, vem comigo e fica até o final desse vídeo, porque além do planner, vou ensinar para vocês outras coisinhas também. Para fazer esse planner, nós vamos usar a ferramenta do Canva. Então, você pode fazer aí um conjuntinho para a sua sala de aula. E eu vou ensinar esse template aí para a sala de aula no finalzinho, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar aí o que a gente quer. No caso, eu vou fazer um modelo de calendário e um modelo também de horário de aula. Então, vão vir algumas opções e é só selecionar, né? Na verdade, a gente vai trabalhar com edição, então, a gente vai pegar mais para ter um modelo mesmo de quadro, tá bom? À esquerda, nós temos vários modelos de templates. Você pode personalizar ou já pegar algum modelo pronto. Tem muitos modelos prontos que são muito fofos. E eu vou utilizar esse aí, que é como se fosse a natureza. Então, nós vamos começar aí a editar, tá bom? Essa barra à esquerda, eu não vou utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, porque eu quero montar aí, no caso, o horário de aula. Vamos alterar também o título. Para facilitar, nós vamos agrupar os elementos, tá? Então, nós vamos clicar, pressionando o Shift, para que a gente consiga selecionar esses quadrinhos todos. E, depois que a gente selecionar tudinho, nós vamos agrupar. Tá vendo a tecla lá em cima? Para evitar de ficar saindo toda hora do lugar, sabe? Daí, quando a gente arrastar lá, todos os elementos vão estar juntinhos. Eu preciso de mais uma linha, porque, na verdade, são cinco horários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arredando, arrastando, arredar é de mineiro, né? Vou arrastando os elementos para que haja um espaço abaixo, para eu acrescentar mais uma linha. Bem acima desse design, tem dois quadradinhos. Eu cliquei nele para fazer uma cópia abaixo, selecionei uma fileira e colei aí para que fique com cinco linhas. E eu consigo aí completar os meus cinco horários. Clicando na letrinha T, no canto esquerdo, vai aparecer aí vários tipos de letra. Você vai escolher a fonte que você preferir e nós vamos começar a escrever e a preencher aí os horários, tá bom? Então, você vai preencher de acordo com a sua necessidade aí. Vai escrevendo e colocando nos quadrinhos. Essa fonte você pode ajustar o tamanho, a cor e colocar da maneira que você gostar mais, achar que fica mais harmônico. E aí, está conseguindo acompanhar, fazer juntinho comigo? Eu gosto muito de dar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copiar e colar as palavrinhas, porque aí a gente consegue padronizar o tamanho da fonte e tudo certinho. Depois do horário pronto, eu vou fazer uma cópia clicando logo acima do design, naqueles quadradinhos, são dois quadradinhos juntos, um que tem o maisinho dentro, para multiplicar esse template. E eu consegui fazer outras coisas usando o mesmo funel. Depois de copiar, é só limpar todo esse template. Ele será a capa do nosso planner. Tem gente que fala planner, tem gente que fala planner. Tem hora que eu falo os dois, gente, mas vocês entenderam, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa de planner, porque eu quero achar uma fonte bonita, assim, que seja bem estilo planner mesmo. Para isso, eu vou abrir outra aba, tá, gente? Para não atrapalhar aí o que a gente já começou a fazer. Então, fiz aí a minha pesquisa. Ó, achei esse aí super fofo, tá vendo esse estilo de letra? Então, eu vou clicar nele. Ele vai abrir, o designer. Eu vou selecionar, aí a fonte, copiar, para colar lá na nossa capa, né? Do nosso planner personalizado. Planner, planner. Como eu agrupei as letras, sabe? Fica mais fácil, porque na hora de ampliar, a gente amplia todas juntas ao mesmo tempo. Depois é só posicionar. A gente pode alterar as cores também, colocar a cor que mais vai se encaixar, ou que tem mais a ver com as coisas que você costuma fazer na sua sala de aula, se há alguma paleta de cores. A gente que é professor gosta muito de fazer tudo colorido, né? Eu mesmo amo. Acrescentei aí, né, primeiro trimestre, porque esse planner que eu vou fazer é para os alunos usarem durante o primeiro trimestre mesmo. E fui ajustando o tamanho da letra para ficar tudo encaixadinho e harmônico aí, bem bonitinho. Agrupar, na minha opinião, ainda é a melhor solução para que as coisas não fiquem saindo o tempo todo do lugar. Depois disso, vou voltar lá no Tzinho, no canto esquerdo da minha tela, vou escolher uma outra fonte para escrever a turma que eu vou usar esse planner. No caso, vai ser para o quarto ano. Então, vou ajustando aí direitinho o tamanho, tudo certinho, para ficar bem fofo. Mais uma vez, eu vou duplicar essa página, vou limpar, porque agora nós vamos colocar o nosso calendário mensal. Aí, só tem que ter cuidado aí, vocês viram? Que eu acabei apagando o fundo, depois a gente volta, é bom que tem aquela setinha, né, da esquerda, que fica ali no canto de cima. É à esquerda que a gente consegue voltar. Vou procurar ali agora um calendário. Vou procurar, pesquisar por um calendário simples, né, que só tem os números mesmo e tal, tipo de planner, né? Calendário 2022, eu vou colocar os meses que a gente vai trabalhar aí. Fevereiro, março, abril e maio, que é o primeiro trimestre. Aí, se a sua escola trabalha por bimestre, você pode fazer por bimestre, ou como eu comentei logo no início, você também pode fazer para o ano todo, né? Eu decidi fazer trimestral mesmo. Então, como vocês podem ver, eu escolhi um calendário bem simples, né? E vou aí editando a fonte e tal, para ficar tudo com... Ah, para ficar tudo padronizadinho, né? Ficar mais bonitinho. Depois disso, eu vou selecionar esse quadro e colar lá no meu template. Viram como que ficou com o fundo transparente? Vou ajustar o quadro mais ou menos na posição que eu quero. As bordas também deles são cinzas, você viu, gente? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma por uma e vou colocando preto. Aí, você pode colocar as marinhas ou da cor que você preferir, mas eu queria que ela ficasse um pouco mais destacada. Depois de terminar de organizar as bordas, o que eu vou fazer? Eu vou lá no quadro de baixo, né? Onde está o modelo de planner. Vou selecionar as outras coisas que eu quero copiar, né? Os dias da semana, as datas, tudo direitinho para passar para o template de cima. Lembrando, gente, que quando a gente agrupa, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, é só clicar no Shift e nas partes que você quer selecionar e agrupar, tá? Bom, tem um atalho do Canva que a gente clica na letra R e já aparece o retângulo. Então, eu selecionei aí, né? Cliquei no R, apareceu o retângulo, o verdinho, como vocês viram anteriormente. Eu alterei a cor dele. É só clicar em cima, lá no canto... Lá em cima, vocês viram que tem um quadradinho? Então, ali a gente consegue alterar a cor. Eu coloquei branco. E vou ajustar aí a minha grade em cima desse retângulo branco para destacar o fundo e ficar mais fácil também das crianças escreverem. Bom, faltaram os dias, né? Os dias do mês. Então, o que a gente vai fazer? Depois de ajustar tudo direitinho, a gente vai lá na tabela de baixo, que é a nossa de modelo, né? Vamos selecionar, clicando sempre no Shift, mantendo o Shift pressionado. Com todo cuidado, porque o que a gente selecionar aí vai movimentar. Então, depois que a gente selecionar todos os dias aí do mês, que eles já estão posicionados no local certinho, né? Porque o calendário é 2022, nós vamos copiar na nossa tabela de cima ali com o nosso template fofo, super bonitinho. Bom, vocês viram que a arvorezinha, né? Alguns elementos ficaram para trás da grade. Se você quiser passar para frente, é só você clicar nesse elemento, posição, trazer para frente. Ou você recorta esse elemento com o Ctrl X, depois Ctrl C, né? E cola de novo, ele vai ficar por cima, tá bom? Aí você pode ajeitar do jeitinho que você preferir. Coloquei o mês, né? Óbvio que não pode faltar. Ajustei as cores para ficar dentro do perfil mesmo. E ficou assim, gente. Olha que bonitinho, não é? O que vocês acharam? Para os outros meses, a gente vai fazer aquela mesma coisa. Vamos pegar ali no canto esquerdo, né? E vamos pegar o mês de março. Vamos fazer a cópia, colar, tudo bonitinho. e a gente vai fazer isso com todos os outros meses até finalizar. Ou o trimestre, ou o trimestre, ou o ano letivo, da fórmula que você escolheu aí. Bom, finalizamos aí a primeira parte do nosso plano. O que eu vou fazer? Eu já vou colocar alguns trabalhos, algumas atividades avaliativas que eu dei para os meninos, né? E o restante eles vão escrevendo. Então, isso aí pode ser usado para todas as disciplinas da escola, né? Para a anotação de tudo que tiver na escola. Eventos, enfim. Mas, como eu já tinha feito o planner mesmo, eu decidi escrever alguns. Então, eu fui lá no Tzinho, selecionei a fonte que eu quis, o tamanho, e fui digitando as atividades avaliativas e já ajustando nas datas de acordo com o cronograma dessa turma. Feito isso, depois que a gente terminar, tiver tudo certinho, a gente vai baixar esse arquivo em PDF. Vai ficar bem bonito e a gente conseguir enviar para que as crianças possam imprimir e se a escola também quiser imprimir, pode imprimir. No caso, eu mandei para os meus alunos para que cada um que quisesse pudesse imprimir o seu. Então, para baixar o arquivo é super simples. No canto superior direito, você vai clicar em baixar. Já tem a seleção ali de PDF padrão, que é o melhor. Você vai selecionar as páginas que você quer baixar, como eu fiz aí para os dois turmos. Então, eu vou selecionar só da turma do quarto ano, porque a outra eu já tinha feito, né? Que eu mostrei o modelo para vocês logo no início. Então, eu vou selecionar todas as páginas certinho e depois de selecionar as páginas, eu vou clicar em baixar. E vejam só, gente, como ficou fofo! Prontinho o nosso planner, planner, da forma que você preferir. E agora eu vou ensinar para vocês como personalizar essa sala de aula e ficar aquele padrãozinho fofo, tipo planner, combinando com a entrada ali da sua sala de aula. Então, você pode personalizar sem a marca d'água do Canva, gente. Por quê? Porque tem o Canva Education. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer. Vamos lá? Voltando ao Canva, você pode ou pesquisar na caixinha de pesquisa ou clicar aí, ó. A gente já tem algumas sugestões do próprio Canva, né? Esse kit, sala de aula aí e clicando nele, você já vai encontrar aí um template que dá para a sala de aula, fora outros cartazes, gente, super legais que você pode utilizar, né? Então, vamos facilitar a vida aí no termo de pesquisa. Vamos colocar capa para Google sala de aula. Em seguida, vão aparecer várias opções, inclusive o mesmo template que a gente usou anteriormente. Mas eu vou fazer algumas coisas diferentes aí para vocês verem outras opções também. Eu tinha colocado aquele modelo, mas há várias outras coisas, né? Você pode fazer o seu utilizando elementos ou você pode modificar ou utilizar até mesmo algum que já esteja pronto. No canto esquerdo, lá no canto esquerdo, eu cliquei no template, então vão aparecer os modelos. Escolhi aí um aleatório só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer, tá? Baixei uma foto minha e o Canva Education tem como você remover o fundo. Então, a gente vai lá em editar a imagem, naquela bolinha ali colorida, a gente clica, vai removendo o fundo e a gente consegue personalizar e fazer uma coisa bem legal. Então, você vai ajustando os elementos, posiciona a foto da forma que você quiser, a fonte você também pode alterar. Vocês viram aí que eu digitei quadros? Dentro desses quadros, gente, também há formatos que você pode colocar a sua foto sem remover o fundo que também fica super bonitinho. Para baixar a sua foto é só ir ali naquela nuvem com a setinha e você consegue baixar qualquer foto do seu computador, tá? Então, eu vou fazer um aí usando esses quadros para que vocês possam ver como é que fica legal também. Então, a gente encaixa a foto. Você pode cortar também para ficar mais bonitinho e ajustado da melhor forma, tá? E vou utilizar essa mesma fonte, vou só colocar uma frase aí, né? Você pode colocar a frase que você quiser. E finalizando o seu projeto, é só baixar no modelo PNG e adicionar lá no seu mural da sala de aula. Chegamos, então, pessoal, ao fim desse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para você esse tempo que você tirou aí para esses estudos. Se você tiver mais ideias de vídeos ou ideias de práticas pedagógicas, deixe aí nos comentários. E tamo junto! Até o nosso próximo Momento de Professor para Professor. Tchauzinho! 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 Amém.